Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estava assistindo um vídeo de Pop Playtime do Corey e decidi trazer um vídeo para o canal de teoria. Sim, hoje eu vou explicar porque o Experimento 1006 matou o Catnap no final do jogo e quem atacou a Kissy Missy. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre os Smiling Creators, mais especificamente sobre o Catnap e o Dog Day. Então, a teoria que eu fiz enquanto assisti alguns vídeos e vi a gameplay, é que o Catnap, vocês sabem que tem lá os cartazes com botões dos Smiling Creators. Toda vez que você aperta o botão, eles falam lá uma coisa tipo, Oi, quer ser meu amigo? Porém, no final, quando vocês apertam pela última vez, eles soltam um grito. A teoria é que o Catnap tem a partinha lá que o Dog Day está preso e ele fala que é o último dos Smiling Creators vivo. Então, a teoria é que o Catnap pegou um por um dos Smiling Creators e matou eles enquanto gravava lá nas caixas de papelão que a gente aperta o botãozinho e fala um negócio. Por isso que no final, eles soltam um grito. E a gente pode perceber que lá na parte que a gente chega nessas celas, a gente pode perceber que o Dog Day está aqui preso, conversando com a gente, falando que a gente é o anjo da pop que vai salvar, falando que ali é a casa do Catnap. Daí, quando o Dog Day está gritando para você sair, a gente pode perceber que o grito dele é bem parecido com o do cartaz, mostrando que o Catnap estava realmente fazendo isso com uma forma de aviso. Outra coisa é que a parte final do jogo, quando o Catnap é eletrocutado pela gente e ele começa a pegar fogo, a gente pode perceber que ele entra em desespero. Obviamente, quem não entraria em desespero? Daí aparece o 1006. Daí o Catnap vai se ajeitar, porque com a presença do 1006, que ele é um fã do 1006. Daí, nessa parte, o 1006 mata o Catnap. Mas por quê? Porque o Catnap já sabia que ele estava no final da sua vida, sabia que se o 1006 não matasse ele, o player iria. Então, ele só decidiu se servir de sacrifício para o 1006. Para o 1006 pegar parte dele e ficar mais poderoso. Daí, a gente pode ver o 1006 pegando o corpo do Catnap e levando para as tubulações. Daí, o 1006 poderia pegar parte dele para ficar mais forte e tentar matar o player. Agora que eu já falei sobre essa parte do Catnap e do 1006, vamos falar da parte da Kissimissi. Então, no final do jogo, nós sabemos que aconteceu alguma coisa de errado com a Kissimissi, que estava lá gritando no final do jogo no elevador, que a gente está com a Poppy. e eu estava juntando as coisas e tem três possíveis monstros que teriam atacado a Kissimissi. O primeiro monstro que poderia ter atacado ela é o Hugwug. O Hugwug poderia ter atacado a Kissimissi por um motivo. Lá no primeiro capítulo, a gente está lá correndo do Hugwug e acaba derrotando ele, que fazia cair lá. O Hugwug provavelmente ficou com rancor da gente por causa disso. Ficou raivoso. Daí, quando ele descobriu que a Kissimissi estava ajudando a gente, ele queria ter vingança. Então, acabou descontando na Kissimissi. Outro possível causador disso é o 1006. Ele poderia ter causado isso para pegar as partes da Kissimissi ou para acabar com ela, para não atrapalhar ele. Para o player ter um ajudante a menos. Para ficar mais fácil dele conseguir matar o player. conseguindo assim o que ele quer. Outro possível é um possível monstro do capítulo 4 que eu vou explicar porquê. O monstro vai ter atacado a Kissimissi. Daí, no capítulo 4, a gente vai enfrentar o monstro, passar por vários quiz, derrotar ele e ter uma vingança da Kissimissi. Até mesmo podendo salvá-la. que faria os cara que faz o Pop Playtime conseguir fazer mais capítulos. Sem ser que nem Gart of a Mank só taca mais capítulos porque pode. E é isso o vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha falado tudo com que você tenha conseguido conseguido entender o que eu falei. Agora tchau, boa tarde, bom dia e boa noite. Até o próximo vídeo. E falou!